O que é o Troféu do Porta Filho? O que foi conquistado pelo Botafogo, os nove jogadores do Botafogo, em 4 de agosto de 1904, jogando em São Paulo com relógio contra a forte seleção paulista e obteve um feito, era considerado quase que uma coisa impossível. O Botafogo esteve lá, venceu brilhantemente e recebeu esse bronze, que é relativo ao secretário do Estado americano, que estava em visita ao Brasil, e o bronze foi colocado em disputa por essas duas equipes, o Botafogo Futebol Clube e a seleção de São Paulo. Esse troféu, com o decorrer do tempo, sofreu deterioração e o Sr. Herbert Pariente vai, que é um especialista já renomado, fez a reforma do manequim, fez a reforma na Estatua do Cabo do Mundo de Andrade, e, portanto, tem uma expertise muito boa sobre esse assunto, ele vai, então, começar hoje a restauração desse troféu e, segundo ele, talvez consigamos terminar hoje. Eu digo, consigamos ter um problema gestante, porque, na verdade, quem vai fazer tudo é ele, nós vamos ficar só na torcida. E eu sei, tenho certeza absoluta, que vai ficar um trabalho maravilhoso devido à capacidade dele. Bom, inicialmente, vamos fazer uma lavagem para ver o que vai sobrar da coisa e vamos fazer um jet de pressão, com o calor, para ver se tira essas manchas, o cargenamento pelo tempo, e, depois, vamos dar um polimento, né, para ver a poluição. Mais tarde, vamos filmar novamente para ver como é que ficou essa estrada toda. E, depois, vamos filmar novamente para ver como é que ficou essa estrada toda. Temos aqui o mais antigo troféu de clubes em atividade do Brasil. É a medalha relativa à regata dos Nautas, de 1892. Então, ela estava desta cor aqui, igual a esta aqui, né, e o nosso herbe aparente acabou de colocá-la na cor original. Então, realmente, ele é o mais antigo troféu do Botafogo, mais ainda do que o bronze era do futebol, mas é o do futebol, esse é o mais antigo do Botafogo. E, mais antigo, volto a repetir, de clubes em atividade no Brasil, era de 1892, portanto, do século XIX. Por isso, o Botafogo era campeão de 300. Encerrando o trabalho de recuperação do troféu, então, fizemos o que podia ter sido feito, porque estava no troféu de 110 anos, estava bem ruimzinho, mas agora está bem melhorado. Não está perfeito, mas está excelente. E está entregue o serviço, fiz isso por amor e tudo certo. Obrigado. A medalha, nós fizemos um polimento nela com jato de água quente e agora também já está aí, é do rema essa medalha. Tá? Agora, diga aí. Bom, eu quero agradecer, em nome do Botafogo, em nome do presidente Carlos Eduardo Guerreira, em todas as comunidades, ao trabalho maravilhoso do Sr. Herber, parente, que trouxe o bronze, Helio Ruth, quase que ao seu estado original, o que seria impossível, a gente já sabia, devido a tantos anos passados, e a deterioração do tempo e da ausência de bons trajes. Enfim, e também em relação à primeira medalha, o primeiro troféu do futebol brasileiro, porque esse é de 1892, essa medalha, e ela estava escura, como vocês viram antes, e agora ela está, retomou a sua cor original. Estamos aqui, então, diante dos dois mais antigos troféus do Botafogo. O mais antigo troféu do Botafogo Futebol Clube, e o mais antigo troféu do Clube de Regatas Botafogo. Sábado, 27 de janeiro de 2016. Quero convidar o associado do Botafogo a vir conhecer o centro de memória do nosso clube, que guarda todas essas glórias que nos fizeram sermos apaixonados pelo clube da forma que somos. Estamos fazendo o trabalho de restauração de vários troféus, e principalmente através do Sr. Herber, parente, o nosso primeiro troféu do futebol e a nossa primeira medalha em regatas. Além disso, eu convido também o sócio do Botafogo a vir conhecer o centro de memória, que nós temos todos esses troféus que vocês vão gostar muito, te ver e relembrar em muitos casos de vocês, outros vão conhecer troféus que não conheciam, enfim, o centro de memória do Botafogo está à disposição do torcedor botafoguense e do botafoguense em geral.